Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje, Adventures of Rocky, Buwinkle and Friends, lançado nos Estados Unidos em 93, desenvolvido pela Imagineering e publicado pela THQ, é um adventure 2D baseado no desenho animado. Ai, ai, ai. A gente, de vez em quando, encontra cada jogo bom, né, cara, durante esse projeto, mas a gente vai encontrar jogos que nem esse. É, bons pra caramba. Mano, baseado num desenho que ninguém nunca ouviu falar. Você conhece Rocky, Buwinkle? O show de Rocky, Buwinkle? É esse alce e esse esquema. Eu já vi esse alce, mas eu não sei. É, o desenho deles, exatamente. Mas não lembro, nem sabia que era um desenho, de verdade. Tanto faz como tanto fez. Acho que era feito no parte por criança. As empresas, nessa época, queriam ganhar dinheiro com tudo que é marca, tudo que é nome, que fosse um pouquinho famoso. E tá aí. Saiu essa desgraça aqui. Mano, olha esse cenário. Pior que eu não entendi. Meu Deus, velho. Sabe o que me lembrou? Aqueles jogos de flash drive, tá ligado? Tô ligado. Que você tem que... O que aconteceu? Ele grudou num pedaço, num outro pedaço e ele falou, não! Não grudo nesse pedaço aqui. Ai, meu Deus. Olha isso. Eu achei que era no galho que tinha grudado. Foi na... Foi na beirada da montanha, mas no lado da montanha eu não grudo. Ah, tá, tá. Porque só tem que ser na beirada. Ih, foda-se. Olha, como é isso aqui? Deixa eu ver. Aí, eu peguei uma bandeira. Como que eu volto agora? Assim? Não é? Ah! Não compensa. Mano, olo do céu. A bandeira não compensa. Olha a cara de feliz nesse alce. Olha. Quem vê, quem vê acha que tá num jogo bão. Mano do céu. Cara, esse fundo tá muito triste. De coração. Cara, eu sinceramente não lembro de nada de Rock Bull Inco. Se eu já assisti algum episódio, minha memória deletou. Que parece bom. Na minha cabeça. Eu não tenho ideia nem do que se trata. Olha o cenário, mano. Tava verde, agora ficou roxo. Eu não entendi também. Isso é uma montanha? É uma montanha. É uma continuação da montanha. Pega a flor aí, né? Quem nunca quis escalar a montanha roxa, né? Você pensou bobeira, né? Você pensou bobeira que eu tô ligado. Não, não pensei não. Você vai matar a bicha? Eu consigo. Vai embora então, vai morrer. Vou. Morreu. Caraca, meu. Volta tudo? Talvez. Volta tudo, continua. Deu game over até, na verdade. Caraca, que jogo, hein, mano? Então, assim, esse é o... Os dois lados da moeda, né? A gente esses dias jogou aí Batman e Robin, que foi muito bacana. Se você não viu, tá na playlist. Sim. Conhecemos aí o joguinho de nave bem bacana, que eu nunca tinha visto. Muito bom pra quem nunca jogou joguinho de nave. Mas, de vez em quando, aparece uma pérola dessa. Assim que você fala, meu Deus. Caraca. Não, agora eu te pergunto. Você imagina uma criança que tava lá jogando no Super Nintendo dela. Jogou Mario World, que veio com o console. Aham. Foi um jogo incrível, pá. Ah, minha filha, eu trouxe um jogo novo pra você. Rock Bwinkle, que você assiste. Aí a criança... A gente é essa bosta. Coloca o CD... Ai, meu Deus, que susto. Não é CD, mas... O CD não, a fita. Que louco, véi. Coloca lá a fita e dá um berro de medo do susto, tá ligado? Porque... Cara... Eu não consigo matar os inimigos, cara. Tá cabeçada, né, véi? Mas acho... Eu sou um pouquinho alce, meu. Esse chifre é de borracha, mano. Que diabo é isso? Eu quebro pedra. A pedra se cair na cara do maluco, regaça o maluco. Por que que eu não consigo quebrar a cara dele? Você tem que encontrar seu amiguinho, né? Eu não faço ideia, Juliana. Não quero nem saber também. E vamos lá então, Daniel. A gente já teve experiência suficiente pra decidir se você gostaria de ter essa delícia. Claro que não. Né? Nossa, esse fica longe, mano. Esse eu acho que não devia estar nem na biblioteca do Super Nintendo. Ah, descobri que eu taco alguma coisa agora. As bolinhas. Olha, conseguiu. Aprendeu. Aí sim. E você, teria, Juliana? De jeito, maneira. Sai fora. Responde aí também se você teria esse jogo aí na sua coleção. Esse jogo incrível. E deixa o like. Não se esqueça do like. É muito, muito importante. Muito essencial, beleza? Sim. Mesmo que você não goste do jogo que a gente tá mostrando, pessoal. Chumba o like aí pra apoiar o projeto. Exatamente. Mas caso não esteja gostando também, quer que seja diferente, pode dar o dislike também. E aproveita pra dar um feedback pra gente nos comentários. Fala como você acha que poderia ser. Se o tempo tá bom, se tinha que ter mais tempo. Se você quer ver, sei lá. Ajude a gente a melhorar o quadro, ajude a gente a melhorar o canal. Toda opinião é sempre bem-vinda. Seja like ou dislike. O importante é você dar aí a sua opinião. Exatamente. E assistir esse vídeo pela playlist pra você poder ver todos os outros jogos que tem jogo bom, cara. Você vai ver que o jogo bom vão ganhar no jogo ruim no final, se você tem certeza. Vamos anotar isso aí, até. Então a gente vê no próximo vídeo. Um beijo. Um grande abraço. Falou. Seja. Tchau.